Era quatro e meia O meu pai do lado e a mala no chão Deixei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paizão Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, sofreu bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranação E disse também no jeito gortense É a primeira vez que deixo o sertão Pedir seu conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Desci como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena Era minha lembrança Eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou A herança é você e você já voltou Obrigado.